RKA3JV É sempre bom poder ver o mesmo problema resolvido de mais de uma forma. E isso acontece especialmente com esses problemas de razão e proporção, porque eles, em geral, podem ser resolvidos de muitas maneiras diferentes, e formas diferentes fazem com que pessoas diferentes consigam entender melhor. Fiz um vídeo sobre isso, no qual digo que a razão entre maçãs e laranjas começa com 5 sobre 8. Se tirarmos 15 maçãs, a razão se torna 1 sobre 4. E a pergunta que temos que responder é quantas frutas restarão após subtrairmos 15 maçãs. Calculamos isso, chegamos a 50 frutas. Mas vamos ver se conseguimos calcular isso de um jeito diferente. No último vídeo, falei um pouco sobre isso e usei muitas palavras. Vejamos se podemos fazer isso de uma forma um pouco mais algébrica. Então, vamos supor que A seja igual ao número de maçãs com as quais começamos. E O seja igual ao número de laranjas. Isso não vai mudar durante toda a resolução do problema. Estamos começando com A para maçãs e O para laranjas. Qual é a razão de A para O? A razão de A para O realmente... Bom, em vez de tentar escrever o problema inteiro nessa parte da tela, eu vou apenas copiar e colar essa parte e resolvê-la na parte inferior da tela. Vou copiar e depois rolar a tela para baixo, onde eu tenho espaço sobrando, porque eu acho que vou precisar de mais espaço aqui. Copiei e colei exatamente assim. Beleza! Então, aqui está o que temos. A é o número de maçãs para começarmos e O é o número de laranjas. Então, vamos escrever. Vou fazer isso em uma cor que ainda não usei. Ainda não usei branco. Então, podemos dizer que A está para O, assim como 5 está para 8. O que é dito é que o número de maçãs que tínhamos dividido pelo número de laranjas ou a razão entre elas, preciso ser um pouco mais específico, é 5 sobre 8. Eliminamos 15 maçãs. Se eliminarmos 15 maçãs, com quantas maçãs ficaremos? Temos A menos 15 maçãs. E é dito que a razão, então, a razão de maçãs sobre laranjas torna-se 1 sobre 4. A menos 15, que é o número de maçãs que tínhamos no começo, menos 15. A razão disso para as laranjas é igual a 1 sobre 4. E vamos ver se conseguimos resolver essas duas equações. Tenho duas equações aqui e tenho dois desconhecidos. Vejamos o que dá para fazer. Provavelmente, não devo ter marcado. Há uma razão pela qual não escrevi muito o O, pois ele se parece com zero, mas eu vou tomar cuidado. Primeiro, vou escrever minhas duas equações aqui. Reescrever não mata ninguém, né? A razão original de maçãs sobre laranjas é 5 sobre 8. Depois, quando eliminarmos 15 maçãs, a razão do nosso novo número de maçãs que está para laranjas será igual a 1 sobre 4. Esse é apenas um modo algébrico de começar a resolver nosso problema. Vamos ver se conseguimos resolvê-lo. Se multiplicarmos os dois lados da equação de forma cruzada, teremos 8a igual a 5o, que não é um zero, é igual a 5o. Ou, se subtrairmos 5o dos dois lados, teremos 8a menos 5o igual a zero. Essa é apenas uma equação linear com dois valores desconhecidos. O que temos do lado direito? Se multiplicarmos de forma cruzada, teremos 4a menos 60. Estou multiplicando 4 vezes a menos 15, que é igual a 1 vez o, ou podemos escrever, vou escrever 1o, que não é um 10, é 1o, uma laranja. Se reorganizarmos isso, se subtrairmos 1o dos dois lados, teremos 4a menos 1o menos 60 igual a zero. Ou, se somarmos 60 aos dois lados, teremos 4a menos 1o igual a 60. Aqui, você deve reconhecer que essas duas são equações lineares. Essa é uma delas e essa é a outra. Tenho dois resultados desconhecidos. Tenho A e O. Deveria ter o chamado de x e y para evitar que esse O parecesse confuso, porque ele parece um zero, mas é um O. Acho que você já sacou o que eu estou dizendo. Como vamos resolver isso? O que podemos fazer é multiplicar um desses por um fator conveniente e, depois, somá-los ou subtraí-los para excluir uma ou duas variáveis. Vamos lá. Vamos multiplicar essa equação por "-2". Assim, temos "-8a mais 2o igual a "-120". Apenas multipliquei essa equação por "-2". Se fizer isso e depois somar a essa equação aqui, essa equação será 8a menos 5o igual a zero. E teremos o quê? Vamos somar essas duas equações. O resultado será zero. "-5 mais 2 é igual a "-3o", é igual a "-120". Ou zero igual... você divide os dois lados, pode ignorar isso. Divide os dois lados por "-3", e tem O igual a 40. Vamos ver. Então, laranja é igual a 40. 40 laranjas. E isso acontece antes e depois. O O nunca muda. O é igual a 40. E qual é o nosso número de maçãs? Poderemos recorrer a alguma dessas equações. Poderemos recorrer a qualquer uma das equações que temos. Talvez possamos recorrer a essa aqui. Temos 8a igual a 5o, ou 5 vezes 40. 8a igual a 200, ou a igual a 200 está para 8, assim como 100 está para 4, que é igual a 25. Lembre-se de onde estão A e O. O é o número de laranjas que temos durante todo o problema. A é o número de maçãs com o qual começamos. Este é o número com o qual começamos a trabalhar. Você pode dizer que começamos com 25 maçãs, 40 laranjas, ou começamos com 65 frutas. Se remover 15 frutas, você ficará com 50 frutas, que é exatamente a mesma resposta que tivemos do outro jeito que resolvemos esse problema. É bom ver que foi resolvido das duas maneiras. Se quiser saber qual é o número de maçãs que restaram, começamos o problema com 25 maçãs. Se subtraiu 15 maçãs, ficaram apenas 10 maçãs. Começou com 25 maçãs, 40 laranjas e 65 frutas, e terminou com 10 maçãs, 40 laranjas ou 50 frutas. Tanto faz. Espero que tenha sido útil resolver esse problema de outra forma.